Fala galera do YouTube, Batatas de volta e Matheus também, e hoje a gente vai trazer um vídeo de um jogo novo, o nome dele é Among Us, se vocês gostaram desse vídeo, vocês tem que botar muitos comentários aí, quero Among Us, quero Among Us, se esse vídeo vai ter 10 likes, a gente vai trazer mais um vídeo, então a meta de likes desse vídeo, como eu falei ultimamente, é de 10 likes, então, estoura o like e se inscreve no canal, então galera, estoura o like, se inscreve no canal, ative o sininho, então já baixou Among Us, é a primeira vez que uma pessoa já viu, é local, é online né? Não, é local, ah não, eu, não, vou online, eu vou criar um jogo, Impostor e Zoom, 4 players, ah não, vem aqui, public, find game, tem que botar um nome, tem que botar um nome, bota game only, game only que é o meu, assim, um nome, isso, doni, agora, find game, profissa, tem algum profissa, aí no seu, não, se eu tenho um Guilherme, Barney, se eu tenho um, vem no local, se eu tenho segurança, vem no local, find game, local, local, Aham, local, create game, cria um jogo, ele é meu only? É, esse é o meu, agora, tem que esperar, começar, tem que esperar, começar, você tem que fazer o que? Você tem, é, mais ou menos, murder mystery, é tipo vítima, é, eu vou cortar galera, quando chega mais gente, a gente, eu, volto, já tem, já tem alguns caras aqui, beleza, eu sou esse daqui, gamer only, ele é esse vermelho, o dele é only com i, e o meu é com i, e o dele é com y, e o meu é minúsculo, é, daqui a pouco vou começar, só, a gente vai esperar mais três pessoas chegarem, tem mil, duas pessoas, tem mil, tuturuturututu, mais uma, mais uma, né, é, daqui a pouco começa, pronto, vai começar, daqui a pouco, dez, dez segundos, não, só falta mais uma, dez, nove, oito, sete, seis, tá aqui, cinco, quatro, ó, Matheus, não me diz o que você é, não me diz o que você é, fica, mas fica perto de mim, fica aqui perto de mim, Maria, ó, esse botão aqui no, aqui no centro, ó, é pra quando você ver alguém suspeito, você clica nele, su, outro, ah, bora pra cá, me segue, Matheus, me segue, me segue, corre, vai, vai, é pra cá, desce, desce, pronto, normalizei o reator, relaxa, é normal, é normal, se você ver alguém suspeito, eu tô, eu tô, eu tô, tem um mapa, gente encontrando um corpo, bora pra discutir com os caras, ó, nossa, duas pessoas morreram, quem você acha que é? aqui é o chat aqui é o chat quem você acha que é quem é eu mando no chat o que você quiser eu tenho que dizer logo quem é mano quem é quem matou o que é que eu vou botar em alguma pessoa ele tava no reator amigos não tava no reator amigos ele não tava no reator com a gente que a gente também foi no reator eu vi ele ele não tava no reator amigos foi expulso mas é acho que era ele o impostor se desconectou play again clica aqui play again corta tem que cortar propaganda pronto faltam aí tá uma pessoa assassino será que ele será que esse roxo essa não azul assassino tem detetive inimigos rafa inata aí galera eu vou mandar um salve para esse rei onde porque ele tem um um capacete que eu não tenho eu acho que é o rosa Matheus eu sei que não é você cadê você Matheus esse rafa está fazendo uma coisa suspeita o que? ele foi para o outro lado que lado? ele não está indo para o reator o reator e aí? ele também não está indo, qual o problema de não ir para o reator? sei lá essa é para contudo eu estou com amigos e o game é only hello bota isso aqui, olha o que acontece olha o que acontece, vai soltar lixo daqui a pouco vai o que? soltar lixo eu acho daqui a pouco sai daí sai daí sobe isso fica aí fica ali em cima dessa placa isso daqui a pouco vai sair turu 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 uma hora depois eu vou ver se eu sou assassinada aqui opa achei um cara achei um cara achei um cara que fugiu de mim Rafa Rafa está fugindo de mim Rafa está fugindo de mim Rafa está fugindo de mim ah, não o corpo foi encontrado aí não morreu eu acho você acha que é quem? eu nem vi ninguém nem eu vai no chat por que amigos está no reator ele sempre diz que está no reator mano é amigos é amigos tenho certeza eu vou botar verdade acho eu vou botar acho que é amigos que alguém perto é amigos acho que 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 é amigos amigos por que amigos voltou tão rápido e por que ele sempre diz que está no reator Vota em Migos Assim, ó Ah, você já voltou Você já voltou Você já voltou Em Migos, tenho certeza Ele vai ser jetado Ele vai ser tapeado Faltam oito segundos Fazendo missal Ninguém voltou na Hinata Ó, dois Migos Votaram um em você Votaram um em mim, na verdade Migos foi Ah, não Pularam Pularam Muita gente voltou Em pular O negócio No meio de vídeo, Bibi Estamos gravando Ó, cafeteria Ó, tô vendo aqui o mapa Não tem ninguém Suspeito Eu vou ver aqui o mapa Calma aí Vou ir pro reator Cafeteria Weapons Opa O que tava na Weapons sumiu Quê? A gente tá gravando um vídeo, Bibi Ó, tem um cara aqui na cafeteria Eu toquei esses fios Ultra radioativos Oi, Renata Ela vai te matar, mano Detetive Detetive saiu do jogo, Matheus Te chamaria Ah, não O que foi? Eu saí do nada Ah, tá Você saiu Qual é o nome? O Eu não sei o nome Daqui a pouco Eu te dou Na próxima partida Que droga É K Alguma coisa K S D Eu acho Mas tem que esperar a partida acabar K S D Você tem que esperar a partida acabar Você tem que esperar a partida acabar Tá vendo? O código é K ASD Do nada Eu sei, isso acontece O que é o Renata maldita? Renata Hum? Eu apertei Porque eu acho que é Renata 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 É a Renata Eu já vou, Bibi Eu estava indo para o Elétrico E diz o Migos Sempre Inventa Sempre Inventa Uma Desculpa Acho que eu Desculpa Volta no Migos Eu estou indo entre Migos e Renata Desculpa Migos? Não Vai Renata O cara está Votando em Migos Opa Ele está dizendo para eu seguir ele Renata foi expulsa Acho que não era o assassino Renata Você não era o impostor Sabia O que? Eu sabia que ela não era o impostor Amigos Eu tenho certeza Eu vou passar longe dele Agora eu não consigo Eu sei porque está no meio de uma partida Não vai dar para entrar User De novo Mas não Weapons Olha 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 Por que esse cara está aqui sozinho Ele vai matar Não é ele Eu acho Por que ele estaria O assassino não vai ficar sozinho Ele vai ficar perando Lulando Igual eu Igual o que? Igual Igual você Mas você Quem está vendo minha tela, galera Que só pode estar vendo Olha, Rafa Quem está vendo Todo mundo viu que não sou assassino Opa Tem um cara aqui Escondido nas sombras Rafa está me seguindo Eu vou acionar o negócio Fui É Rafa Ui Está me seguindo Está me seguindo Está me seguindo Está me seguindo, cara Está me seguindo É Rafa, mano É Rafa Aperta É Rafa, maluco Você vira O cara está me seguindo É Rafa Rafa É Rafa É Rafa Deixa eu ver no chat Vai, vai ver Quem? Rafa De novo O Ciano Quem é o Ciano? É É O Preto Ou O Ciano É o preto ou o Ciano? Eu estou na dúvida De não ser Migos Eu vou botar em Migos Porque ele já está Com a minha dúvida Um tempão Vou botar em Migos Você botou em Migos De novo Se não for em Migos Não é Rafa Você odeia em Migos Eu sei Ele é chato Nem sei quem é ele Mas tá A gente vai assistir Ó Duas pessoas Botaram em Migos Em Migos já foi Em Migos vazou Tchau, tchau, tchau Não era É Rafa É Rafa O imposto se desconectou Vai KSD 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 Propaganda de novo Não posso A galera não pode ver Propaganda Porque senão Eu estaria fazendo Propaganda de graça E dono dessa empresa Se você não patro Se você não patro Eu vou ir agora De verde Como que sabe Ah, eu vou ir de amarelo Esse é o cara lindo Verde com a boina Eu sou o amarelo Eu sou o sol Galera Mano É impossível Sempre o imposto Se desconecta Sempre O Rafa Foi Rafa Será que Rafa Continua nessa? Rafa acho que tá nessa Com os amigos Não Rafa não tá Irone Ó Vou ficar aqui com amigos Não, amigos tá parado Ele já teria o matado Se ele fosse assassino Que a gente tá sozinho Foi Amigos teriam matado Então não é amigos Como na última partida Encontraram o corpo Foi eu que morri não Não Foi o assassino que morreu Quem é? Quem é? Quem é? Você viu alguém suspeito, Matheus? Um tinha passado por mim Mas não vi a cor Não é amigos Ele teria o matado Eu tava com ele Não era amigos Não, é amigos Na hora que a pessoa morreu O amigos saiu É amigos, é amigos É amigos Volta nele, volta nele Amigos Na hora que a pessoa morreu Ele tá longe de mim Ele tá comigo Aí na hora que ele saiu Uma pessoa morreu Amigos, dois, três Nossa Vai Ninguém votou em mim Todo mundo votou em pular Amigos Amigos Renata saiu do jogo Não era Renata Bora ficar junto, Matheus Bora ficar junto Pra evitar ser morto Que A gente já sabe que ninguém Oi, beijo Que não Que não é nenhum de nós Se eu morrer Na sua frente Você vai saber quem é Aí você ganha o jogo Ou vice-versa Olha Verde tá seguindo a gente Verde tá seguindo a gente Verde tem um dog Verde Verde Repete Você viu alguém Suspeito, Matheus? Você viu alguém Um Tinha passado por mim Mas não vi a cor Não é amigos Ele teria me matado Eu tava com ele Não era amigos Não É amigos Na hora que a pessoa morreu O amigos saiu É amigos É amigos É amigos Volta nele Volta nele Amigos Na hora que a pessoa morreu Ele tá longe de mim Ele tá comigo Aí na hora que ele saiu Uma pessoa morreu Amigos Dois Três Nossa Vai Parece que vai Ninguém votou em mim Todo mundo votou em pular Amigos Renata Sai do jogo Não era Renata Bora ficar junto Matheus Bora ficar junto Pra evitar ser morto Que A gente já sabe Que ninguém Oi Verde Que não Que não é nenhum de nós Se eu morrer Na sua frente Você vai saber quem é Aí você ganha o jogo Ou vice-versa Olha Verde tá seguindo a gente Verde tá seguindo a gente Verde tem um dog Tem Tem pet De conhecer alguma coisa Eu sou esquina Eu vou navegar Nave Vou navegar Task completo Dark web Cadê você? Ah ele tá me seguindo Tá estável o negócio Tem um negócio estável O que é que o cara tá fazendo? Fica aqui Fica aqui Usa Ok O negócio tá estável A comunicação A comunicação A comunicação tá estável Alguém ajuda aqui Alguém que está me mexendo A comunicação Cadê você? Pronto Eu tô aqui Cuidado Cuze Acho que eu já vi Na outra partida Que eu joguei Caraca Tô nervoso Quem é? Por que o Miso Tá aqui? Eu não sei Outro corpo Renata Rusco Assassino Morreram Player E a Renata Não tinha saído? Tinha Mas conta com o morto Não era Cuze Nem Player A gente sabe que não era Player A gente tava com Player Eu vou dizendo O Cuze Diz que viu Cuze Diz que viu Pera Pera Não Era o Vermelho 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 O Vermelho tá comigo Não É o Vermelho Sabe por quê? O Vermelho tava comigo Não é Cuze Vota no Cuze Vota no Cuze É Cuze Por que ele acusaria o Vermelho Eu sei que o Vermelho tava com você Eu sem querer O Vermelho tá aqui Eu votei Então o Vermelho tá aqui Eu sem querer Eu votei nele Vota no Cuze Já votou nele Ah, todo mundo votou no Vermelho Acho que não é ele Não era Não era Ele era Ele era Ele era Como que ele era? Era isso Como que ele era? Ele era do meu lado Play again Como que ele era? Ele tava do meu lado Ele era Será que ele me matou? Então galera Esse vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se estiverem gostado Estouro o like na moral Valeu Falou E fomos Meta de likes Dez Cês tão lembrados, né? Tchau 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 Obrigado.